O prefeito é um homem, é um homem. Gente, ó, eu não sei vocês, mas o prefeito ele virou uma celebridade nessa cidade. Virou uma celebridade, por ser um homem de obra. O que eu vou falar pra você, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente encontra esse homem carregando a terra na cidade. É verdade, 7 horas da manhã ele só tá botando todo mundo pra correr, 5 horas. Vamos embora, gente, vamos embora. E por isso ele tem nos mostrado aí que trabalho é trabalho. E a cidade tem evoluído. Vamos cantar o hino nacional e todos nós vamos ficar, lembrar como nós formamos no colégio. Então, óbvio, depois vamos ouvir o nosso prefeito com muita graça e amor. Amém? Vamos lá? O piranói piranga mais desplacidas, de um povo heróico, um grado retumbante. Filho, sol da liberdade, raios fúlgidos Filho do céu, da pátria, desse instante Seu Senhor, essa é a maldade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, é o próprio amor Ó pátria, amado, dona Brata, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um rolo livre De amor e de esperança, terra desce Sem teu corno, o céu e o sonho límpido A imagem do oculteiro esclarece Gigante pela própria natureza A estrela, esporte, o pátio, o colosso E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada Entre outras milas, lindas, uma pátria amada Seu Senhor, esse sol, é mãe, gentil A camada, Brasil E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada Deitado eternamente nesse esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Com puras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Porque a terra mais garrida Teus visões lindos, cantos sem mais flores Nossos guantes, quem mais lindas Nossa vida é que eu sei o mais amor Ó Padre amado, colaslada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O rabo do teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada E o teu futuro esclarece a grandeza, terra adorada E com a palavra o nosso prefeito, capitão, Nelson Boa tarde a todos É uma satisfação estar aqui Acho que há seis anos que nada é realizado Três anos que não era realizada a Marcha para Jesus E no meu governo tenho certeza que todos vão poder ter o apoio da prefeitura Eu acho que isso é importante, é de extrema importância Parabenizar a todos os organizadores aqui, o vereador Vinícius A todos os pastores, todos os apóstolos que participaram da organização E eu tenho certeza que desde o primeiro dia que vários pastores estiveram no meu gabinete E eu fiz questão de entregar a Deus a cadeira de prefeito Diante de inúmeros problemas que a gente enfrentou e vem enfrentando dia a dia Sem ele, a gente não conseguiria nada Devemos a Deus de muito trabalho junto a toda a equipe que está trabalhando Queria agradecer o apoio de todos os secretários Todos os vereadores, todo servidor, a ponta da linha Porque eu sou um só Ninguém faz o que nós estamos fazendo em dois anos e meio Numa cidade que tinha sido abandonada há décadas Então, esse time é o time que está ganhando É o time que está vencendo É Deus que está nos ajudando É a igreja, é a Câmara dos Vereadores É os secretários É cada cidadão goçalense Então eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio que tem nos dado E tenho certeza Tem muita coisa boa ainda pela frente Obrigado Nós é que agradecemos A população goçalense agradece ao Senhor Por essa luta, coragem A população goçalense agradece ao Senhor